Com muito dinheiro e carro do ano Modelo importado, tudo tá comentado Não tem mais sossego e da rota de samba já se separou Viva cercado, parece um metês Tá todo dia revista e TV Pra que tanta banca na terra da santa como você vem? A feira tá pouco, o bicho tá solto O muestro estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lua não veio O dinheiro não dá Mas tem muito pamba fazendo a flau Tem muito samba, a concentração Muita riqueza que você não tem Mais não Com muito dinheiro e carro do ano Modelo importado, tudo tá comentado Não tem mais sossego e da rota de samba Já se separou Viva cercado, parece um metês Tá todo dia revista e TV Pra que tanta banca na terra da santa como você vem? A feira tá pouco, o bicho tá solto Muito estrangeiro, muito bafafá O dia tá feio, a lua não veio O dinheiro não veio O dinheiro não veio Mas tem muito pamba fazendo o refrão Tem muito fama, a concentração Muita riqueza que você não tem mais não Muita Maria e muito João Tem muita rosa pelo quarteirão Muita riqueza que você não tem mais não Muita riqueza que você não tem mais não Muita Maria e muito João Tem muita rosa pelo quarteirão Muita riqueza que você não tem mais não 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 But I couldn't let it be